Falado em português, todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Ah, meu teu fiote. Isto é grande, é? Como costuma dizer, a grande é a francesa, não é? Isto fica bem com o fome. E quem anda tem que andar de mini saia. E quem anda tem que andar para outras pés. Os charotitos. Tem que andar para outras pés. O carroçado dos animais em extinção. Cangurus ali em baixo. Canguru leva uma flor na besecha, não leva no... É o hotel da velha? Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Museu de História Natural. Vamos lá do Museu de História Natural. Entra. Tem que pensarmos com os outros. Veja lá. 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 Ainda tem aquela estátua a tapar ou não? E as suas corpos. Que é carne, que é carne, não é? Está onde é que é o Museu de História Natural? É isto? É tudo a mesma coisa. Não, está a fazer a cara aqui. Não entras numa porta e a gente está na outra. Temos onde é que era o museu para entrar a entrada do museu? Estou a tela. O museu deve ser ali, deve ser isto aqui. Deve ser ali em baixo. Não, deve ser ali com certeza. Deve ser ali. Aí está a chegar uma seta, a rapariga. Deve ser isto aqui talvez, não sei o que é que diz ali. Não, não. Amfiteatro. Amfiteatro. Galeria da Evolução. Tem para aqui quatro minutos. Tem para a frente. Uma é a outra, estão aí três. Pois galeria da evolução, estamos para frente. Isto está tudo junto? Após está tudo espalhado se calhar. Galeria da evolução, está ali o urso. O grizzly E aí está outro, ali está outro Estão em três casas Ah Ainda está outro Isto é um homem É um urso Isto é o que? Os tipos de madeira? O que é isto? Ah é para os insetos É abrigo para os insetos O que é que é? Mete aquilo assim É um hotel de abelhas É um hotel de abelhas? Ah hotel de abelhas Hotel de abelhas Isto é o que? Ah ele matou o filhote Ah matou o filhote E agora está-se a vingar Está-se a vingar �etra O que é o que é que? É um hotel de abelhas É um hotel de abelhas É um hotel de abelhas Isto é grande, é a grande e a francesa, é tudo a grande, somente a comida, o preço não é a grande. É fome e cabelo grande, na vez que eles andam esticadinho com fome, quem não anda tem que andar de mini saia, os chaltinhos, e quem não quer passar fome, anda os chaltinhos, não é só foguinho, virar à direita, olha virar à direita, está dizendo. Vamos lá ver se é ali naquela porta, o que é que é disso aqui, zoologia, é lá, é um jardim bem grande este, é um amor, é um amor, vai lá. E eu estou aqui, com o capuchinho vermelho nem a porra de um bicho, e me veem ainda, hoje temos tocado. Onde te compremisar que tu marchas pelo estômago? E é tu, quase aqui há... Onde te compremisar que tu marchas pelo estômago? É por causa do toazinho que tu me dás. É das pedras. Mas a porta está fechada. Porta está fechada? Não. Está fechada? Última entrada às cinco horas. Quatro horas é que são? Espantelha. Espantelha com o corvo. Está engraçada. O que será para ali? Se é o macaquinho não se calhar para tirar foto do macaquinho. Está lá dentro se calhar. Vem aí. Ah isto deve ser tipo um jardim zoológico se calhar. Deve ser tipo um jardim zoológico se calhar. É capaz de ser. Agora vamos lá ver o que é que temos aqui. Temos aqui os... O carroçado dos animais em extinção. Ah, é. O que é fecho? 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 Os animais, não é? Não serve nada do que está aqui. É os animais. É o dodo? Pois é, o coiço. É que ele tem a carapaça. O leão, o elefante. Quer dizer, o gorila. O que é fecho? O pincelourou. O que é isto? Le gigafil. A girafé com cornos. Tipo de raposa. É ele assim, Mateus, coitê ali. Olha lá aí. Fante de tapira. Fante de tapira. Fante de tapira. Aí o combate ali. E os dinossauros. Tem luz que é dinossauro. Faltar ali para a tragédia. Vamos ver aquilo. e os lados aqui quatro anos o magno Lúcio já viste os lados quatro anos o magno e o cronê três anos e meio e agora é uma menina sentada no peixe né é uma menina tá a dizer que é um golfinho não sei mas é um golfinho um bocado estranho pode ser os golfinhos de França a gente não sabe como é que elas são ou que pode ser pré-histórico né o cangurus ali em baixo olha lá o canguru canguru leva uma flor no cu de mãozinha isso não se diz canguru leva uma flor na becescha não leva no cu de captura não deixa olha lá estou já são pequeninos são de racha pequenino qual a lábia não terão filhotes já lá na barriga não devem ter eu vim ao pé e aí e aí um e aí 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 a gente aí a própria caritatika e aí e aí é só a linha mas bem e aí 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 a passagem lá uma ideia como os macacinhos É um pouco mais. Você não vai? Não. Olha, aqui vamos. Olha, está a luta como o outro, não é? Está armado em parque. E ela está a cada lado, não é? É uma luta, vinha toda por ela. Então, pois é. Pois é que é, é só plantas. Não vale a pena ir vendo, hein? Olha, está ali fecha às 17. Por isso, vai lá. Tem mais tarde que tem entrada às 16. Por isso, não mexe os pés, senão já não vai sair nenhum. Sim. Sim. Vamos para Veneza e como estão a ver é uma ilha. Estás a Veneza? Pois, estás a ver. Estão a ver, isto é os carros do Isto aqui. Isto é a praça de São Marcos. É a famosa praça de São Marcos aqui. Não, é por meio. Uma ponte com comércio em cima, hein? Feitas à mão. Olha, temos ali um barco. Cargar e descargar. É isso. Antigamente, era uma colónia de liporosos. Antigamente, era uma colónia de liporosos. Um, dois, três. São os ossos do dragão. São aqueles três ali que estão vendo aqui. Um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui. É sempre para lá correr dia e noite, hein? Temos de tocar os dois no coração. Onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada. Esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas. Vinha um para aqui para esta zona. Divisão do quê? Mas a divisão do quê? Até entre os grupos. Os grupos andavam aquela porrada aqui em frente a esta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. E este é o barco Vaporetto. É aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As águas do nosso são maiores do tamanho. Capeixinho. Vamos lá a ver. A chocolate é para mim? É para ti. Poupamentos da Lúcia. Barato? Ainda bem que foi barato mas ia caro. Uma porcaria daquelas. Trazer dinheirinho, tudo aqui. E o que me não presta. Pois, mas pois é isso. Paris, Torre Eiffel. Paulo, Lúcia. Bienvenuto à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos por Marrocos. da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.